Por que é que este é um orçamento mau e mentiroso, foi assim classificado pelo PSD? Boa noite a ambas. Eu acho que há sobretudo duas razões. A primeira é que insiste naquela que é, aliás, a estratégia do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e do PCP desde o verão de 2016, essencialmente, que é carregar na carga fiscal, portanto, cobraram aos portugueses mais impostos do que algumas vezes eles pagaram, e não é só o valor em euros de impostos, mas é o peso no rendimento das famílias e das empresas que o Estado vai buscar impostos. Nunca foi tão elevado. E este orçamento, tal como os anteriores, contribuiu. Numos casos, contribuiu nos primeiros anos, começou sobretudo desde logo com o imposto sobre os combustíveis, logo com dois meses do governo, fizeram um aumento, que nós hoje sabemos que foi até este ano de mil milhões de euros, o que os portugueses pagaram a mais com aquele agravamento de impostos sobre os combustíveis, de ISP, impostos sobre os combustíveis, em cima disto pagaram mais de IVA sobre os combustíveis, porque o preço sobe, e então o IVA, como é uma em percentagem, relativamente ao preço sobe também. Portanto, mais impostos, tivemos logo no início esse agravamento no imposto sobre os combustíveis, mas depois tivemos agravamentos em IRC, tivemos agravamento em tudo o que é impostos indiretos, tabaco, veículos, imposto de selo, imposto sobre a propriedade, vários deles aumentados outra vez neste orçamento. E, neste orçamento, além de tudo isso, de agravarem todos estes impostos, ainda há um agravamento do IRS por causa da não atualização dos escalões. E, portanto, a estratégia do governo socialista foi, por um lado, para tornar os tais resultados de consolidação orçamental, que é importante acontecer, possíveis, foi cobrar mais impostos aos portugueses. Mas, Anzónio, reconhece ou não esse mérito no que toca às metas orçamentais? É um mérito que deve ser atribuído a este governo? É um mérito que cada governo que chegar ao final da legislatura e, se estivesse em situação de desequilíbrio orçamental, reduzir o desequilíbrio, é bom. Ponto final. É bom que os socialistas tenham aprendido, ainda que em tempo de vacas gordas, onde isso é muito mais fácil de fazer, e ainda com caminho errado, que ser despesista e levar o país à bancarrota é mau. Foi isso que fizeram em 2009 e 2010. Foi isso que fez com que... Ou, Ana Catarina Mendes, estou a falar das escolhas de 2018... De 2018. De 2018, vá lá, vá lá, sim, não interrompi, mas continuá. Portanto, por um lado, decidem cobrar mais impostos aos portugueses, não só em número, mas o peso que isso representa no bolso das famílias e das empresas. Nunca uma parte tão grande do rendimento dos portugueses foi entregue ao Estado. Para quê? Para lhe entregar depois serviços que funcionam pior. Ao contrário do que a Ana Catarina diz, por exemplo, na saúde, todos os anos desta legislatura, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano da legislatura, o investimento em saúde, despesa de capital em saúde, todos estes anos, foi inferior a 2015. Todos estes anos, sempre e depois, fizeram, por um lado, corte no investimento público, no Estado todo, tiveram nestes quatro anos, apesar de cobrarem mais impostos do que alguma vez que tinha sido cobrado, o pior é investimento público. Nós nos lembramos de António Costa dizer, não há crescimento económico e não há Estado sem investimento público. Ora, foi o pior investimento público que há memória, sempre em Portugal, desde que há contas e contabilidade estatística, é todo o pior da democracia. Portanto, por um lado, cobra-se mais aos portugueses para se lhe dar piores serviços. Ora, nós vimos isso na saúde, nós vimos isso nos transportes, nós vimos isso na segurança, nós vimos isso na defesa, nós vimos isso nas escolas com problemas. E, portanto, cobrar mais para contratos estranhos com os portugueses. Cobramos-vos mais, mas aqueles de vós que precisam de serviços públicos, precisam de saúde, têm mais tempo de espera, têm consultas adiadas, têm problemas nos serviços de saúde que não funcionam, por falta, muitas vezes, de instrumentos que já não são despesas de capital, é aquilo que resulta do corte pelas cativações. Cativações essas recordam que este orçamento repete. Por um lado, esse é um dos grandes pecados. O outro grande pecado, para além de um mau tempo presente com mais impostos para dar menos serviços, é um futuro impreparado, que vem do quê? Basicamente, os socialistas repetirem a receita de achar que não é pelas empresas que a economia cresce. Este orçamento não tem nada. Até fazia pior às empresas. Felizmente, foi uma das poucas coisas que nós conseguimos melhorar, foi anular um dos agravamentos de impostos sobre as empresas, que tinha a ver com a tributação. E, portanto, acho que é mau, porque trata mal os portugueses no presente, nesta perspectiva cobra mais para dar piores serviços. E, por outro lado, desconsiderando completamente que é através das empresas que se cria riqueza, riqueza que pode ser distribuída não apenas hoje, mas duradouramente no futuro, esquecendo, por isso, a preparação do futuro e o motor verdadeiro da economia, que este é um mau orçamento e são más escolhas. Sobre a carga fiscal, nós já tivemos essa discussão, mas, por exemplo, em relação à ISP, que o António Letão Amar aqui lembrava, foi uma opção do governo. Uma opção é que, por exemplo, neste Orçamento para 2019, que aparece também com uma diminuição, dignadamente, no preço da gasolina. Não, não. Mas vamos ao ponto essencial do Leitão Amar, que já o seu colega anteontem voltou a dizer. Já não sou só eu a dizer-lhe, Leitão Amar, é também o Jornal de Negócios e peço-lhe que leia. Portugal tem uma carga fiscal abaixo da média da União Europeia. Abaixo da média da União Europeia. Portanto, não é dos países que têm uma maior carga fiscal. Mas eu volto a relembrar que a carga fiscal tem a ver com os impostos, com o peso dos impostos indiretos, mais as contribuições sociais no peso do PIB. Ora, verdadeiramente, é bom não esquecer que foram criados, nos últimos três anos, 341 mil novos postos de trabalho. Isso significa mais contribuições para a segurança social. Isso significa, por isso mesmo, um peso maior nesta equação chamada carga fiscal. E não é verdade que nós tenhamos aumentado os impostos indiretos. E o Leitão Amar sabe, estudou os orçamentos todos, sabe perfeitamente que taxas de IVA que foram reduzidas, aliás, contra a vontade do PSD, diga-se de verdade. Mas o que é extraordinário na argumentação da direita é que sistematicamente iludem os portugueses como se tudo o que estamos a fazer é tudo mau. É o diabo, é a imprevisibilidade. A verdade é que os portugueses hoje sabem que quando acordam não têm um novo imposto ou uma nova taxa, sabem que com a política que o governo do Partido Socialista levou a cabo, os portugueses em impostos, em IRS, pouparam este ano mil milhões de euros. O que significa, mesmo que diga que a alteração aos escalões de IRS do ano passado não foi boa, a verdade é que os portugueses sentem que ela permitiu poupar aos portugueses cerca de mil milhões de euros. E por isso mesmo, a verdade é que nós não temos um aumento dos impostos, como gosta de dizer o Leitão Amaro, sobre o trabalho. A verdade é que temos a criação de mais emprego, a verdade é que estamos a conseguir diminuir a dívida e ter um bom déficit, pagar ao FMI as nossas obrigações. E sobre o futuro, e sobre o futuro, aquilo que não estamos a fazer. Com a não aposta no tecido empresarial, nas empresas. Mas não é verdade, também mais uma vez lamento dizer, o Leitão Amaro sabe que designadamente para as zonas do interior e para que as empresas se possam fixar no interior, e não vale a pena dizermos apenas que defendemos as regiões no interior que têm maiores dificuldades, mas há um conjunto significativo de apostas de impostos e de baixa de impostos significativo para as próprias empresas, para que se possam não só financiar, como também beneficiar fiscalmente. Esta estratégia, no seu entender, é sustentável? Tem sido sustentável, tem garantido... Mas pode deixar de não ser, se houver variáveis que mudem? É evidente que este orçamento, que todos os orçamentos têm sido feitos, e não é por acaso que Mário Centeno o tem dito ao longo dos tempos, nós não podemos deixar de ter num cenário uma qualquer eventualidade que aconteça no espaço da União Europeia. Temos agora o Brexit e que esperemos que chegue a bom porto, mas nunca se sabe. O país deve estar preparado também para essas dificuldades. Mas nunca se sabe. O país tem que estar preparado para estas dificuldades. E por isso é que está a trabalhar para garantir que baixe a dívida pública, para garantir que pague os seus compromissos internacionais, para garantir que os portugueses tenham sustentabilidade da segurança social nas necessidades, num caso de um subsídio de emprego em vez dos cortes que a direita pugnou tanto, ou que tenha emprego e que tenha certeza naquilo que é o seu futuro. Se há coisa... Mas, por exemplo, a sua função pública começou ainda no tempo do Partido Socialista. Oh, Sarah... E nas pensões? Nós podemos ver as coisas como que era e podemos ver as circunstâncias. É bom começar pelos factos. Começar pelos factos. A verdade é que... Era o que devíamos fazer. Governo que retirou e devolveu os cortes que foram feitos aos portugueses e que retirou e que descongelou as carreiras dos portugueses. E fê-lo bem, António Leitão Amaro, era este o momento para isso, já estava mais do que na altura de devolver esses rendimentos aos portugueses. Para a direita, era a altura de continuar a cortar. 600 milhões nas pênis da Rolatí Minuto, António, que está com déficit de tempo e já esgotamos o nosso tempo. Ana Catarina, a devolução de rendimentos começou no ano de 2015, não foi em 2016. Vamos aos impostos. No orçamento para 2019... O fim da sobretaxa do IRF é só para rebater o seu pagamento de impostos. Vá lá, eu ouvi. No orçamento para 2019, o imposto sobre os combustíveis é agravado. É agravado através de uma ambulância na taxa de carbono. 80% dos portugueses... Mas sabe porquê? Não tem uma diretiva comunitária que diz que é possível baixar as emissões de carbono. Ana Catarina, há muitas razões. E foi criada uma medida para mitigar os efeitos disto e os impactos. Eu tenho um minuto que tem que ser para o António Leitão Amarco, que está com déficit de tempo. Mas que pode explicar isto? Primeira coisa dita e errada. O Governo escolheu no orçamento para 2019 também aumentar através do imposto sobre os combustíveis. Escolheu a maioria e o PS não reduzir como tinha prometido em 2016. O que é que o Governo nos veio dizer na semana passada? É que por não reduzir e não cumprir a sua promessa de reverter o adicional do imposto sobre os combustíveis, os portugueses na próxima ano vão pagar 500 milhões de euros em ESP. Relativamente a outros impostos. Diz a Ana Catarina, não acordamos, não vemos o orçamento e não vemos mais impostos. Pois, porque nós felizmente chumámos a taxa municipal para a proteção civil que os senhores queriam criar. A geneira. Criámos. A geneira. Era mais um imposto que queriam criar. Não, não. Vá lá, Ana Catarina. Eu não tenho mesmo mais tempo. Anulámos o imposto sobre a floresta que queriam criar, a tributação autónoma sobre os veículos que queriam criar. São todos os anos, todos os orçamentos, pelo menos mais 10 ou 11 impostos que são agravados ou taxas que são criadas. Chegam ao fim e por isso há um conjunto de impostos que aumentam a receita por causa da economia e há outros impostos que aumentam por causa das decisões de agravamento do governo. E, portanto, a escolha que fazem, por um lado, incluindo o IRS, no próximo ano, o IRS, os portugueses vão pagar 12.600 milhões de euros de IRS, quando pagaram menos de 300 milhões de euros em 2015. Não diga isso. O resultado... Não, são números... Oh, Ana Catarina, não vale a pena, são números do governo, relatório do orçamento do Estado e números do INEA, não vale a pena dizer... Não diga isso quando isso são os números do seu governo. O ponto aqui é este. Empresas. E a Ana Catarina começou a dizer. Alguma coisa para as empresas? Bem, no interior nós queremos... Essas empresas do interior, já para não falar das outras, têm os custos agravados com agravamento do gás óleo, agravamento dos impostos sobre a mobilidade, agravamento do imposto sobre... Não dá para mudar para quem não quer ver. É agravamento, é agravamento, é agravamento, é agravamento da tributação autónoma sobre os veículos que queriam criar. E todos os orçamentos à boleia do PCP agravam a derrama sobre o IRC, quando tinham se comprometido com o PSD em 2014 de reduzir a taxa do IRC. E, portanto... Para concluir, por favor. Ana Catarina, é bom que o país esteja numa rota de redução do déficit. É bom. E de crescimento? E de criação de emprego? E é bom que o país esteja a crescer e não a decrescer. Agora, olhamos à volta, olhamos à volta e vemos todos os países à nossa volta na Europa a crescer muito mais do que nós. E olhamos para o tempo... Acima da média da União Europeia? E olha, Ana Catarina, todos nós somos o vigésimo país em crescimento. Acima da zona euro? Atrás de nós só estão os países mais ricos de todos. É verdade ou mentira que Portugal está com o crescimento acima da média da União Europeia? Ana Catarina, tem 20, temos 19 países... Mas diga lá se é verdade ou não. Ana Catarina, 19 países à nossa frente, todos os países são do nosso tamanho, da nossa rede. E, portanto, porquê que isto acontece? Porquê que nós estamos a ficar para trás? Porque os senhores acham que a política de desenvolver a economia através do consumo e esquecer que é através do investimento, a criação de riqueza, de exportações, cujo crescimento abrandou, é resultado das vossas escolhas erradas e isto paga-se com menos crescimento. E mais impostos. Vamos fazer um intervalo na edição da noite. Até já.